Item de número 32, processo número 48100-1087-1996-19 Prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Rio dos Patos, Chopin 1, Governador Parigô de Souza e Mourão 1, otorgadas a Copel Geração e Transmissão S.A. Em atendimento ao disposto na medida provisória 579, no decreto 7805 de 2012. Relator diretor André Peptoni da Nóbrega. Srs. Diretores, começar a ler do parágrafo 8. Em 27 de janeiro de 2011, a Copel pleiteou a prorrogação do prazo da concessão da usina hidrelétrica Rio dos Patos em 16 de maio de 2012, das usinas hidrelétricas Chopin 1, Mourão 1, Governador Parigô de Souza, todas reguladas pelo contrato de concessão número 4599 do coetitular. Em 10 de outubro de 2012, a Copel ratificou tais pedidos nos termos da medida provisória 579. O quadro 1 apresenta os empreendimentos e o termo final da concessão. Temos que Rio dos Patos é agora em fevereiro de 2014 e as demais em 2015. E a SCG fez análise por meio da nota técnica 421 e recomendou a prorrogação da concessão. No que diz respeito à fundamentação, aqui não tem nenhuma particularidade. Portanto, passo a leitura direto do dispositivo de voto. Diante do exposto, considerando o que consta do processo 4800-1087-1996-19, voto favoravelmente à prorrogação da concessão das usinas hidrelétricas Rio dos Patos, Chopin 1, Mourão 1 e Governador Parigô de Souza, requerida pela Copel, nos termos da medida provisória 579, e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante o ofício anexo. Eu voto. Ok, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diz o favorável em provisória da concessão das usinas hidrelétricas Rio dos Patos, Chopin 1, Mourão 1, Governador Parigô de Souza, requerida pela Copel, geração em transmissão, no termo da IP 579 e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia.